13 regiões da Amazônia ganharam aliados tecnológicos para a preservação. Drones com imagem de alta resolução serão usados para monitorar a floresta. Um treinamento reuniu alguns guardiões do meio ambiente para aprenderem a como lidar com essa nova tecnologia. O passeio de barco pelo rio traz hoje um elemento surpresa. É a primeira vez que lideranças comunitárias, governamentais e indígenas de Rondônia, Acre, Amazonas e Pará utilizam este drone para monitorar a floresta. Tanto de voo manual, passaram por uma pista de obstáculo, aprenderam como manusear o drone, como virar, como acelerar e também como fazer o voo planejado que acaba sendo mais útil para as ações de fiscalização e monitoramento. Este é um dos investimentos de um fundo criado pela Organização Não Governamental para o Meio Ambiente WWF Internacional, para apoiar o combate a incêndios florestais na Amazônia após as queimadas deste ano, quando o número de focos mais que dobrou em relação a 2018, e já é considerado o maior desde 2011, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas a tecnologia promete bem mais que isso. Muito bom. Claro que não é fácil de manzoar, mas com o aprendizado, com o cuidado, vai melhorar muito a nossa área, ao redor do nosso território. A pecuária tem se instalado fortemente, sempre foi um dos grandes vetores do desmatamento. E agora a gente vê também outras formas de ocupar o solo, com soja, milho, culturas que não são da Amazônia, e eu acredito que vão causar bastante impacto, principalmente em impactos ambientais. Também eles permitem fazer fiscalização nas suas áreas de proteção, identificar situações de desmatamento ilegal nas áreas, se tem invasões. Eles podem inclusive utilizar para questões tão básicas como a manutenção da infraestrutura onde eles trabalham. Até crimes de fronteira a gente vê o potencial, porque no eventual monitoramento ambiental, você consegue mapear outras situações, que a gente viu que a ferramenta aqui pode oferecer. Antes de colocar a mão na massa, os participantes tiveram aulas para aprender a utilizar o software de geoprocessamento, que permite monitorar a área filmada através da criação de mapas em três dimensões. Cada foto dessa tem uma coordenada geográfica, então esse mapa está perfeitamente em escala. Eu posso, por exemplo, medir o comprimento dessa estrada, posso medir, por exemplo, o dinheiro, por exemplo, uma copa. O equipamento é um dos mais modernos do mercado. O drone pode atingir oito quilômetros de distância, filmando em alta resolução, o que deve ser mais uma ferramenta para ajudar na proteção da floresta amazônica. Em relação ao custo-benefício, é bem mais barato que ter uma hora de um helicóptero voando, que é altíssimo custo, e você consegue ter por mais tempo e utilizar em diferentes ambientes. Isso também vai proteger mais a vida, porque antes a gente ia no local, agora a gente pode ir com o drone, ver as invasões, contextualizar e encaminhar para os órgãos para ir e fazer a fiscalização. Vai agilizar a fiscalização com certeza.